Muito bem pessoal, hoje é dia 22 de abril e eu quero analisar aqui um day trade que eu fiz no índice futuro utilizando a análise técnica clássica, freestyle, estilo livre. Esse aqui é o índice futuro, gráfico de 2 minutos, perfeito? E o que eu visualizava? O mercado vem muito forte hoje, certo? Vinha muito forte hoje. E depois de 7 barras de alta, o mercado deixou uma barra que eu interpretei como sendo uma barra de exaustão do movimento, tá? Aí o que eu fiz? Eu coloquei o start de venda na metade desta barra. Certo? Mas eu tinha planejado fazer mais uma posição aqui se o mercado fizesse o que eu interpretei naquela situação sem um alargamento, tá? Sem um alargamento. Então eu vou rodar o vídeo aqui e a gente vai juntos observando o day trade que foi trabalhado, certo? Então tá aí, o vídeo tá acelerado, tá? Então aqui foi feita a venda, fiz a posição ali com 5 contratos e coloquei o stop aqui que dava basicamente um true range, tá? Um true range, certo? Se o mercado tivesse continuado em linha reta, eu faria duas posições, né? Então aqui vamos ver o que aconteceu. Eu fazendo ali algumas análises, vi que tinha divergência. Aqui é o grave de 5 minutos, tá? Vi que o mercado poderia estar aqui dentro de uma 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí o trade começou a fluir, certo? Então aí foi. Percebam que eu não deixei meu stop aqui na máxima, né? Até porque eu tava trabalhando com a hipótese do mercado ir lá e eu aumentar a posição. Isso já tava planejado. Eu trabalhei com a metade da mão aqui que eu costumo trabalhar, tá? E aí agora é aguentar, né? É ver a tinta secar, beleza? Ó, aqui eu tracei umas linhas de referência pra perceber onde que o mercado poderia ir. Tracei dois canais diferentes, vi que ali eram linhas de referência que me interessavam, né? Então ali o mercado já começou a andar, já tinha algumas barras no grave de 2 minutos a meu favor. E aí eu percebi que no grave de 5, fechou favorável, né? E aí quando fechou assim eu já fiquei subconfortável. Por quê? Porque tinha acionado um trade no grave de 5 minutos, tá? Ali o trade começou a andar. Tentei ver se tinha alguma resistência lá pra trás, algum gap, alguma coisa. Dei uma olhada nos 60 minutos. Vi que nos 10 também tinha acionado venda, ó. Certo? Ah, aqui era o alvo do pivô do dia, né? Pivô de alto, que é o zig-zag pra cima, 100% da projeção dava ali em 81.500. Então algo que fortalecia também o meu trade, tá? Lembrando, trade contra a tendência. Só que o meu argumento foi entrada nos 2. E aqui no 5, ó, o mercado começou a trabalhar abaixo da mínima do candle, de 2 candles atrás, ou seja, acionando o trade dos 10 minutos, tá? Aqui eu tô no 5 agora. E essa barra vai fechar. E veja que ela fecha abaixo da mínima, né? Da barra anterior. Isso foi um sinal excepcional. Tá? Mas eu mantinha ainda meu stop lá em cima. Certo? Aqui o mercado entrou na zona daquelas linhas de referência que eu tinha colocado, né? E aí eu já coloquei uma saída parcial aqui no fundo anterior, estimando que o mercado poderia parar aqui entre essas linhas de tendência, entre a média móvel de 20 e o fundinho anterior. E coloquei o stop no zero, né? Afinal de contas o mercado fez o movimento que eu tava esperando. Ou seja, aqui eu já não perdi a mais, até porque esse movimento de queda aqui foi um true range de movimento. E aqui o mercado fluiu. Lembrando que eu trabalhei só com meia posição aqui, tá? Trabalhando que eu possa te aumentar a posição se o mercado fosse contra, não foi o que aconteceu. E aí o trade começou a andar. Mais uma vez, tá? Esse gráfico aqui está acelerado. Tá? Aqui o gráfico tá... O vídeo está acelerado, né? E lá eu já tô tendo algum lucro. Terceira barra que fecha. Ou seja, aqui eu já tava começando a ficar um pouco desconfortável de tá posicionado contra a tendência, né? Porque eu já tinha três barras de queda a meu favor. O mercado encontrou a média móvel de 20, que poderia ser um alvo, né? Aqui eu já comecei, putz, será que eu não saio agora? Mas como o mercado tava praticamente no meu alvo, que era o fundinho anterior ali, opa, ó, saiu. Então aqui bateu, eu encerrei parte da posição e o restante eu fui conduzindo, tá? Comecei a conduzir o trade, beleza? Ó, o mercado começou a segurar ali e eu já estava com o stop na máxima anterior. Beleza? Aqui, como vocês viram, né? Eu tinha vendido 5, eu encerrei 4, fiquei só com 1, tá? E aqui o mercado realmente foi bastante a meu favor. O mercado vai no rompe, não rompe, rompe, não rompe. E a barra se aproxima aqui do fechamento, ó. Tá? Esse aqui, mais uma vez, é o gráfico de 5. Perceba, eu entrei pelos 2 e comecei a conduzir pelo gráfico de 5 minutos. Aqui eu já estava trabalhando com a hipótese do mercado deixar uma barra branca e gerar uma compra. Não foi o que aconteceu, ó. O mercado fechou abaixo da média e eu já fiquei bem tranquilo nessa posição, tá? E aí o que acabou acontecendo? Como o mercado rompeu o topo anterior, pessoal, em falso, e eu comecei a trabalhar com a hipótese de isso aqui ser um alargamento, né? Que já estava desenhado, embora não tinha... Aquela linha que eu tinha traçado estava errada, tá? Por isso que eu apaguei. Mas o que eu pensei? Poxa, o mercado rompeu para cima em falso. Acredito que o mercado vai romper em falso para baixo também. Já são 5 barras de queda. Dependendo do jeito que o mercado fechar essa barra, eu vou encerrar. Toda a posição, tá? Ó, aqui eu já podia ter trazido o topo para a máxima anterior. Eu esqueci de fazer isso, né? Poderia ter trazido o topo para a máxima anterior. E aí o que vai acabar acontecendo? Essa barra aqui já está nos finalmentes. Faltando ali um minuto para fechar. O que eu pensei? Cara, já é a quinta barra de queda. Se o mercado fechar perto da mínima, eu vou encerrar essa posição. Assumindo que isso aqui é um movimento de exaustão. Vindo os dois minutos, aqui ver se tinha alguma coisa que me interessava. E aí o que aconteceu? Ó, faltou um minuto. Encerrando um segundo. Eu encerrei a posição. E esse ali foi o retorno, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Ali, ó. Aqui. Beleza? Então, um day tradezinho. Rápido. Tá? Contra a tendência. Quer dizer, rápido porque eu acelerei o vídeo, né? Porque demorou aí uns 20 minutos. E tirei ali o que eu busco. É a metade do que eu costumo buscar no dia, né? Porque, mais uma vez, eu trabalhei com meia mão. Mas, fluiu tudo certo. Gostou do vídeo? Dá um like aí. Que, se vocês me motivarem, eu faço mais desses vídeos todos os dias. Abraço. Valeu. Tchau.